Atenção o podó! A Black Friday das lojas Amaré em lojas combinações já começou! Na Amaré Moda Praia você encontra biquínis a partir de R$ 49,90, conjuntos kimono, vestidos neon trabalhado em argolas, conjuntos bimane e saídas de praia com 50% de desconto. Já nas lojas combinações teremos calças jeans por R$ 74,99, looks plus size de R$ 245,99, tênis de R$ 98,00 por R$ 75,00, sandálias de R$ 97,00 por R$ 49,99 e looks casuais com descontos que podem chegar até 70%. Venha e aproveite! Ofertas válidas de 6 a 27 de novembro. Lembrando que a loja Amaré fica localizada no posto FC2, próximo ao Boteco, e as lojas combinações fica localizada no Mercadão Carvalho. Não percam!